No treinamento, os PMs aprendem principalmente noções de policiamento comunitário. Dos 37 inscritos, só ficaram 16 policiais militares. Desses, dois vieram de Tocantins. Para quem participa do curso de patrulhamento tático, essa é a oportunidade de se especializar, além de integrar a nova rotam. Evoluir a minha técnica, o meu profissionalismo e o meu grau de conhecimento para melhor prestar o serviço à sociedade. Godinho é de Palmas, pretende aplicar as atividades do curso em ações preventivas na capital. A nossa polícia é afiliada aqui do Goiás e todo o conhecimento aqui do Goiás a gente tenta levar para lá e para colocar o nosso trabalho dia a dia. São 250 horas de aulas práticas e 180 de estágio operacional. É o momento em que os alunos vão para as ruas. Na grade foram incluídas mais três disciplinas, direitos humanos, primeiros socorros e polícia comunitária. Buscando, dentro dessa filosofia da Secretaria de Segurança Pública e do Comando da Polícia Militar, de realmente formar pessoas bem mais capacitadas a estar prestando realmente o serviço de uma comunidade. Mudar a cara da corporação depois de uma avalanche de denúncias contra policiais da Rotam. Esse é um dos principais objetivos dessa reformulação, que começa com esse curso. Nos 116 policiais da Rotam, ficaram apenas 13. A previsão é de que em três meses o quadro esteja completo. Mas a partir de 1º de junho, a Rotam volta às ruas. Nas próximas semanas, o comando pretende formar mais duas turmas de 40 alunos, que vão substituir os policiais afastados das ruas em março deste ano. 19 policiais da Rotam foram presos durante a operação Sexto Mandamento da Polícia Federal, suspeitos de participar de um grupo de extermínio no Estado. A gente acredita que esse é o momento realmente de estar retornando, né, ao convívio junto à comunidade, com muito mais respeito, que a gente acredita já possuir. É, a Rotam é uma polícia de confronto, né, então a população está aguardando aí realmente o retorno da Rotam às ruas para poder lutar contra as atitudes de violência dos criminosos, as blitz, as operações continuarem. Vamos aguardar que em junho a Rotam possa voltar às ruas por enquanto. O curso começou, por enquanto, com um grupo de 40 alunos e deve incorporar outros 60. O grupo de 100, os 115, entre 100 e 115 agentes devem voltar às ruas aí em junho deste ano. Agora, um policial, inclusive, me ligou, ele se candidatou a ser um agente da Rotam, mas acabou reclamando para mim que até mesmo o uniforme, todo o material desse treinamento, que tem que bancar o próprio policial. Uma denúncia que ele fez, gostaria de que o pessoal do comando da Polícia Militar avaliasse essa denúncia ali. Um policial me ligou e passou para mim essa denúncia, inclusive também denunciou de que, lá em Palmeiras de Goiás, o que está acontecendo por lá, é que policiais estão sendo escalados em dia de folga para poder fazer atividades para políticos por lá. Isso a partir de uma escala. Denúncias que o comando da Polícia Militar deve investigar com certeza, porque são denúncias muito sérias. Oito e sete agora.